Começa a se unir aí, que bom é? Em lições grandes Você dorme Eu em meu canto Te admiro Em meu descanso Você brilha Os teus encantos Os teus suspiros Não acorde ainda Seja meu anjo Guarde a minha vida embaixo De Deus é só frango Sonhe meu dia Se acorde tanto Deixe que o dia Siga os teus planos Os teus planos Quando acordar um dia A madrugada Vê te olhar Tranquila E vai avisar um dia Que pode te acordar um dia Bom dia anjo Quando acordar um dia A madrugada Vê te olhar Tranquila E vai avisar um dia Que pode te adorar um muito bom dia Bom dia anjo Bom dia anjo Os meus suspiros, não acorde ainda Seja meu anjo, guarde a minha vida Embaixo de teus meus sopranos Sonhe melodias e acorde cantando Deixe que o dia siga os teus planos Os teus planos Quando acordar um dia A madrugada vai te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar um dia Quando acordar um dia A madrugada vai te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar um dia Tchau.